Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi realizado na sexta-feira, 26 de outubro, a semifinal do Campeonato Regional de Futsal. Os resultados dos jogos foram os seguintes. A equipe Lojas Teteia perdeu para a equipe Arroio Codebal por 4 a 3. E a equipe dependente empatou com a equipe Ser Maciel em 2 a 2. A final ocorre nesta sexta-feira, 2 de novembro, a partir das 20h, no Jornal de Esportes do Arrozão. Com jogos Lojas Teteia contra a equipe Ser Maciel e independente Bundtia Renata contra a equipe Arroio Codebal. A entrada é totalmente gratuita.